Neste final de semana, o Piuí Tênis Clube inaugurou a academia PTC Fitness, um sonho que iniciou na gestão passada do ex-presidente Otaíde Soares e que foi concluída na atual gestão do presidente Enio Marcos Leal. Uma academia de grande porte, com os aparelhos mais avançados que tem no mercado hoje. A gente hoje está com mais de mil frequentadores das áreas esportivas, de todas as faixas etárias, e é isso que a gente quer. A gente quer agregar serviços à mensalidade do sócio, para que fidelize ele com o nosso clube. Enio, o que os sócios e os frequentadores aqui do PTC tenham a ganhar com esse novo complexo de academia aqui na cidade? A gente está com todas as modalidades, crossfit, funcional, aeróbicos, os melhores profissionais, sem desmerecer os outros, mas a gente está trazendo o que há de melhor, de profissionalismo, e isso é trazer esporte à saúde, né Gabriel? Além de proporcionar saúde aos associados, a nova academia foi pensada em um modelo sustentável de geração de energia fotovoltaica. Um projeto grandioso, né? São 216 placas, mais de 200 placas voltaiques que estão já gerando energia. É um projeto que nós financiamos em 36 meses, então a gente ainda tem um tempo ainda para pagar, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia lá na frente para diminuir as nossas despesas, e isso gerar, a gente poder, com esse gasto, a gente proporcionar mais bem-estar para os nossos associados, né? E a gente ainda vai fazer uma segunda etapa lá no social, em cima da boate, para a gente tentar zerar ao máximo a nossa conta de energia. Em 2022, o Piuí Tênis Clube completa 70 anos, e os associados podem esperar mais novidades. Além de inaugurar o novo Espaço Saúde, a programação pretende reviver momentos marcantes do clube. A gente agora vai terminar o Espaço Saúde, que é onde a gente tem o Pilates, o Spa, onde a gente vai ter as aulas de Karatê e Jiu-Jitsu. A gente está investindo muito em acessibilidade. É também uma comodidade para quem tem dificuldade de locomoção, para estar em todos os ambientes do nosso clube, tanto social quanto campesta. A gente está com o projeto de vir novamente com o bairro do Havaí, a gente conseguir, a gente consegue encaixar o bairro das mães. A gente ainda vai comemorar muito até dezembro, dia 27 de dezembro, quando o clube completa seus 70 anos. A gente já está com o clube, a gente vai com o clube.